Olá, está no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente do governo da Espanha, Mariano Rajoy, está em visita oficial ao Brasil. Ele foi recebido pelo presidente Michel Temer e agora eles estão em uma reunião no Palácio do Planalto. Vamos até lá conversar então com o repórter João Pedro Neto, que está acompanhando de perto esse assunto e traz as informações ao vivo para a gente. Olá, João Pedro. Olha, André, exatamente como você falou, o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, foi recebido agora há pouco aqui no Palácio do Planalto pelo presidente Michel Temer em uma cerimônia oficial de recepção. Primeiro, ele chegou e passou em revista às tropas brasileiras, subiu a rampa aqui do Palácio do Planalto, onde foi recebido então pelo presidente Michel Temer. Os dois fizeram um cumprimento e na sequência cumprimentaram também as delegações e ministros dos dois países já aqui dentro do Palácio do Planalto. Leandro, como você falou, os dois estão reunidos nesse momento. Primeiro, uma reunião bilateral, uma reunião de trabalho entre os dois líderes, na sequência uma reunião mais ampliada, que vai ter também a participação de empresários dos dois países. Aí na sequência, Leandro, o presidente Michel Temer e Mariano Rajoy, eles assinam atos e acordos bilaterais entre os dois países em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. também fazem uma declaração à imprensa. Também está previsto, Leandro, um almoço em homenagem ao presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, oferecido pelo presidente Michel Temer, esse almoço já no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, também aqui em Brasília. Leandro, olha só, essa é a primeira visita de um chefe do governo espanhol, primeira visita bilateral do presidente do governo espanhol em nove anos, Leandro. E entre os objetivos aí dessa visita, além de estreitar os laços entre as duas nações, são nações parceiras, e também aprofundar a cooperação em várias áreas, também está a promoção de negócios, a promoção de investimentos e de possibilidades comerciais aí entre os dois países. Isso segundo afirmou o próprio presidente Michel Temer. O Mariano Rajoy, inclusive, ele tem outros compromissos lá em São Paulo, ele participa de dois encontros empresariais, também deve ter a participação de investidores dos dois países, dois encontros lá em São Paulo. A gente lembra que os dois países, Brasil e Espanha, eles têm relações consolidadas, relações importantes do ponto de vista econômico. Inclusive, a Espanha é o segundo país que mais investe no Brasil. Só no ano passado foram cerca de 64 bilhões de dólares de investimentos espanhóis no Brasil. Também há expectativa por aqui, viu, Leandro, de que os dois líderes, eles reforcem o compromisso para avançar nas negociações do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Eu volto com você aí no estúdio, Leandro. Tá ok, João Pedro. Qualquer novidade aí no Palácio, chama a gente aqui no estúdio. E apenas em 2016, as trocas comerciais entre Brasil e Espanha chegaram a 5 bilhões e 200 milhões de dólares. Vamos ver mais detalhes sobre a relação entre os dois países. É muito dinheiro, mas nós queremos mais, nós queremos incrementar esse fluxo de investimentos. Inclusive com a participação de pequenas e médias empresas cuja presença na economia espanhola é muito importante. Vamos assinar instrumentos de cooperação, por exemplo, entre as nossas academias diplomáticas, de cooperação na área de infraestrutura e transporte e instrumentos de trocas, de intercâmbio de boas práticas entre instituições de ciência, tecnologia e inovação brasileiras e espanholas. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, realiza neste momento em São Paulo um leilão de mais de 7 mil quilômetros de linhas de transmissão, além de subestações. A estimativa da ANEL, caso todos os 35 lotes sejam arrematados, é de um investimento que supera 13 bilhões de reais. Até o momento, os lotes receberam propostas de diversos investidores. Pelas regras, as instalações de transmissões deverão entrar em operação comercial no prazo de 36 a 60 meses, a partir da assinatura dos contratos de concessão. A soma das receitas anuais permitidas de todos os lotes é de 2 bilhões e 700 milhões de reais. E o vencedor vai ter direito a essa receita por 30 anos. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve em Washington, nos Estados Unidos, para participar das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Durante o encontro, o ministro da Fazenda criticou o protecionismo de países mais desenvolvidos. O Brasil defendeu a liberação de mais recursos do Banco Mundial. No Comitê de Desenvolvimento do Banco, o Brasil apresentou uma posição a favor de aumentar o capital da instituição para projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Com isso, o banco vai poder fazer mais operações de empréstimos, o banco vai poder fazer mais assistência técnica, o banco vai poder espalhar mais pelo mundo as coisas boas que aprende em várias partes do mundo. e, portanto, ajudar na luta contra a luta em favor da erradicação da pobreza extrema e pela redução da desigualdade. Durante as reuniões do FMI, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que no último trimestre deste ano, o Brasil deve crescer a taxas acima de 2%. O Brasil voltou a crescer, isso é fundamental. Isso também, obviamente, é um fator importante, porque os investidores, evidentemente, esperam ter retorno dos seus investimentos. Mas o ministro afirmou que, para crescer, é preciso que as reformas sejam implementadas. E, claramente, existe, sim, uma aposta de que as reformas continuarão a ser aprovadas no Brasil. Seja a reforma da Previdência, seja a reforma trabalhista e outras. Durante a reunião do FMI, o ministro defendeu que os países não implementem políticas protecionistas, já que, segundo ele, o livre comércio favorece o crescimento. Do nosso ponto de vista, do Brasil, nós concordamos com isso. Expressamos a nossa posição a favor de uma maior abertura. Relatamos que a própria experiência do Brasil, no passado, com políticas protecionistas, prejudicou o próprio crescimento do país, a taxa de produtividade interna, etc. E que, portanto, nós estamos adotando uma política de abertura, não só dentro do Mercosul, mas trabalhando junto com o Mercosul para favorecer a aproximação com a aliança do Transpacífico, Colômbia, Chile, Peru, etc. E também do Mercosul com a União Europeia. E nós ficamos por aqui.